E mais feliz é quando eu estou na casa do Senhor para sentir a presença de Ele, oh glória a Deus, e falar do nome dEle, é o nome santo, é o nome que continuamente pode ter vontade, é o nome que a gente sempre faz em felicidade. Muita gente pensa que não é nada, muita gente pensa que é brincadeira, mas não, Senhor. Os dias estão se aproximando e o Senhor está voltando, Ele está voltando e Ele quer rebatar a sua doelha. E se nós não fizermos um rebanho, como Ele diz, não vai subir, Ele vai deixar. Mas por quê? Porque não quer isso. O pastor está para convidar, para fazer o convite, vamos ouvir a palavra, vamos ouvir a palavra, mas o povo não quer ir, não. O povo quer o convite vir para o lar. Pois por isso é que quando chega aquele dia, que não subir, não tem quem se aqueixar. Porque o pastor está convidando. O pastor não dorme de noite e nem vivia orando e convidando-nos, irmão, para apresentar a casa do Senhor. Não é obrigado você passar para ele, crente, não. Mas vamos ter mais fé, vamos se firmar com o Senhor. Se não passar para ele, crente, não vou batizar, mas seja firme do Senhor. Não perda os cunhos, não perda.